Já entregou a sua declaração de IRS? Se não, tem até ao dia 30 de junho para fazê-lo. Se os impostos o assustam ou dão-lhe dores de cabeça só de pensar, não sofra mais. Fique desse lado e vai ver que com as próximas dicas tudo vai parecer mais fácil. O IRS tem de ser entregue obrigatoriamente através da internet no Portal das Finanças. Para isso, precisa de ter uma senha de autenticação. E é necessário ter uma senha para cada membro do agregado familiar, incluindo as crianças. Muitos contribuintes já podem ter acesso ao IRS automático. O que é isso? É ter a declaração pré-preenchida, ou seja, metade do trabalho feito. E quem é que pode ter? Os trabalhadores por conta de outrem, os pensionistas e até os trabalhadores independentes que tenham passado todos os recibos verdes através do Portal das Finanças. Mas tenha atenção que a responsabilidade é sempre sua. Por isso, tem de confirmar se a informação está correta e validar. Se não tiver IRS automático, tem de preencher o que falta à mão. De uma maneira ou de outra, se for casado ou unido de facto, tem de escolher se quer apresentar o IRS em conjunto ou separado. A regra define a entrega em separado, mas pode optar pela tributação conjunta se for mais vantajoso. E como é que pode saber isso? Faça uma simulação antes de entregar a declaração. Se tiver filhos entre os 18 e os 25 anos que já trabalham, mas não recebem mais do que 14 vezes o salário mínimo nacional, tanto pode incluí-los no seu IRS como fazerem separado. Também aqui deve fazer uma simulação, até porque os seus filhos podem ter direito ao IRS jovem e pagar menos impostos. Quando estiverem a entregar a declaração, devem usar a funcionalidade que permite simular se têm ou não direito a este regime. Quanto às deduções fiscais, em primeiro lugar, o que são? São as despesas que pode apresentar para ter benefícios, ou seja, pagar menos impostos ou receber mais reembolso de IRS. E como é que isso se faz? Se pediu faturas ao longo do ano e validou-as no e-fatura, já tem parte do trabalho feito. Na categoria de despesas gerais e familiares, entram, por exemplo, as contas da casa, como a água, a luz, o gás, as telecomunicações e o supermercado. Depois, também pode deduzir despesas como a saúde, a educação, a renda da casa ou, em alguns casos, os juros do crédito habitação, lares e passes para os transportes públicos. Os pais separados com filhos em guarda conjunta devem preencher um campo com a partilha de despesas e indicar se há residência alternada. Se tiver direito a reembolso, as finanças prevêem pagar entre 12 a 17 dias após ter entregue a declaração. Apresentar IRS é obrigatório e, se não o fizer, a multa pode chegar aos 3.700 euros. Se precisar de ajuda, pode dirigir-se a um espaço cidadão, à Balcão das Finanças ou à sua junta de freguesia. Estar informado é a melhor forma de se proteger. Todos os meses, com o apoio do Banco Crédito e Bom, eu, do Observador Lab, damos-lhe dicas para usar melhor o seu dinheiro. Dê crédito a esta informação.